Oi gente estamos aqui diretamente do Campus 1 da Uneb em Salvador, diretamente do Serviço Médico Odontológico e Social para dar informações importantíssimas. Confira aí! O SMOS da Uneb oferece diversos serviços nas áreas de enfermagem, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, fisioterapia e muito mais. Hoje nós vamos trazer mais informações sobre uma novidade específica que está sendo disponibilizada para toda a comunidade. É o atendimento obstetrício e pré-natal de baixo risco. Segue o fio para entender melhor. E agora a gente estamos aqui com a professora doutora Liane Flores que vai dar mais informações para a gente. Essa é a sala de atendimento, como vocês podem ver. Professora, conta para a gente quais são os pré-requisitos para atendimento, qual o público que pode acessar esse tipo de atendimento, os dias para atendimento também. Bom dia! Quero agradecer a vocês a presença aqui para essa divulgação de um serviço que está iniciando de pré-natal de baixo risco, onde os alunos da Uneb atenderão e eu supervisionarei o tempo todo. E a gente oferta à população de grávidas, de gestantes, esse serviço de excelência. Nós pretendemos fazer todo o protocolo de pré-natal como deve ser feito, tanto da área assistencial como de ensino. E ofertamos também o preventivo de câncer ginecológico para aquelas pacientes abaixo de 20 semanas, ou seja, aquelas no início da gestação. O pré-natal é acompanhado até 28 semanas mensalmente, a partir daí até 36, 15 anualmente e até o parto todas as semanas. É um pré-natal de baixo risco, mas se for detectar a qualquer momento um fator de risco maior, ela é encaminhada por referência para um centro terciário. Professora, o público interno da universidade pode participar e o público externo também? Sim, principalmente. Nós precisamos de ter um público que participe, que compõe a agenda, para que a gente possa fazer um serviço propriamente dito. Como eu disse para vocês, a gente está iniciando, então a gente precisa desse público, né? Que chegue até nós, um público que possa marcar. Eu gostaria de dar um número, seria 31 17 24 71. Então, através desse número fixo, a paciente liga, marca o horário, nossas agendas estão nas terças pela manhã, de 8 às 11 e sexta o dia todo. Seria de 8 às 11 e de 13 até as 16. E qual o dia que as pacientes podem ligar e o horário para marcação, professora? Todos os dias no horário comercial, tá? Então, qualquer dia elas podem ligar e a gente pretende deixar essa agenda e prestar um bom serviço de pré-natal à população, tanto interna quanto externa. Muito obrigada, professora. Então, vamos participar, gente! Obrigada, gente!